A segunda Copa é um campeonato interno somente para as crianças do município de 8 até 17 anos. É um campeonato mais para a integração das crianças, a inclusão social delas. Vai começar na quinta-feira às 17 horas. O primeiro momento vai ser um momento de sorteio para todas as equipes ficarem equilibradas. Na sexta-feira deve ter um ou outro jogo, mas na verdade o campeonato em si vai ser mais no sábado e no domingo. E como que faz para realizar as inscrições? A inscrição vai ser feita amanhã, quinta-feira, aqui no ginásio. Todas as crianças que quiserem participar, vêm até o ginásio, vai dar o nome, a gente vai fazer o sorteio e vai direcionar cada atleta para a sua equipe. E quais são as datas dos jogos? O campeonato vai ser no dia 30 e 31 do mês 5, agora quinta e sexta-feira, e dia 1 e dia 2 do mês 6, sábado e domingo.